Milly Bobby Brown está noiva filho de Jeanne Bon Jovi. E comerciales a zero, Milly Bobby Brown e Jeanne Bon Jovi estão noivos. A ele vem de estrangeiro Tingos deu a boa nova nas redes sociais partilhando uma terna foto com o noivo, que é filho do cantor Jeanne Bon Jovi. Amo teatriz Verões, querido, eu quero todos, escreveu na legenda da publicação. Milly, de 19 anos, e Kake, de 20, namoram há cerca de 2 anos. Milly explicou que eles se conectaram no Instagram e se tornaram amigos através da plataforma. Antes do início do romance no verão de 2021, Jeanne Bon Jovi também é ator. Filho do longo casamento de Jeanne Bon Jovi e comerciales a zero, Dorothea Arlie, Jeanne que tem mais 3 irmãos. E comerciales a zero, Stephanie, de 28, Jesse, de 25 e Romeu, de 16. Jeanne Bon Jovi e Dorothea Arlie casaram-se a 29 de abril de 1989, na Capela Gris-Seiland, em Las Vegas. O casal conheceu-se na adolescência e namorou muitos anos antes de se casar. Dorothea Arlie é empresária e filantropa americana, que trabalha principalmente com projetos de caridade. Milly Bobby Brown é uma atriz britânica, nascida a 19 de fevereiro de 2004, em Marbella, Espanha. Filha filha única de Robert Brown e Klee Brown, aos 4 anos, a família mudou-se para Bornemote. EEM Inglaterra, onde foi criada. Milly começou a atuar quando tinha apenas 8 anos de idade. Em 2013, após participar de um workshop, Milly Bobby Brown entrou para o elenco da série Estranger Tinguos em 2016, quando tinha apenas 12 anos. Escalada para o papel de Levin, que lhe valeu amplos elogios da crítica e do público. Tornando-a uma das estrelas mais populares da série, ela recebeu várias indicações e prémios pela sua atuação. Nomeadamente uma nomeação ao IMI de melhor atriz em série dramática em 2018, quando tinha apenas 14 anos. Pelo seu desempenho na segunda temporada de Estranger Tinguos.